Eu olho para onde? Para lá. Bom dia, essa é a edição experimental do programa 2x2, realizado por Opera Mundi e por Outras Palavras. Para abrir esse primeiro experimento, nós vamos entrevistar uma figura emblemática, o contador de histórias José Luiz Del Roio, que acaba de lançar um livro importantíssimo, A Greve de 1917, pela editora Alameda. Há 100 anos, exatamente, ocorreu em São Paulo um dos momentos importantes das lutas sociais e operárias. Del Roio publica esse livro e nós vamos ouvi-lo sobre a greve, sobre as histórias do movimento da esquerda e dos operários no Brasil e sobre o arquivo do Instituto Astro Gilberto Pereira. Tem um imenso acervo, pouquíssimo conhecido ainda, do Brasil e dos movimentos sociais. Del Roio, qual que é a importância de estudar a greve de 2017, 100 anos depois, no Brasil sob o golpe e com os direitos sociais sendo atacados dessa maneira? Quando eu escrevi esse livro, A Greve de 1917, é um livro que eu escrevi para o movimento social. Existem outros trabalhos, em 1917, quase sempre há trabalhos acadêmicos, alguns muito bons. Eu vou citar o livro, por exemplo, da professora Leoprato, muito bom. Mas falta de divulgação. Um dos grandes problemas do brasileiro, a falta de memória. A unigarquia brasileira sempre trabalhou muito bem nisso. Desaparecer com a memória dos oprimidos. Existe só a memória dos opressores. Basta vocês irem pelas ruas de São Paulo, em qualquer cidade, está cheio de coronel, de tudo quanto é lado. Não é nem coronel do exército, é tudo coronel da política, não é? Todos os nomes que você vê são... Mas ainda assim também ninguém sabe aqueles nomes. Mas esse é só um dado. E mesmo com o grande esforço feito nos últimos anos, nos últimos 25 anos, de alguns professores, um núcleo de professores das escolas, ainda assim não consegue furar esse bloqueio. Parece que o Brasil não tem história. A não ser alguns nomes infileirados, que nem explica o que é, e acabou por aí. E reflete sempre, de qualquer forma, reflete o pensamento da classe dominante. Então, é necessário uma forma de comunicar, também fazer livros. Fazer livros que possam atrair a população, possam atrair os oprimidos. Podem ser livros que eles aceitem como a sua história, com orgulho. Com orgulho. Por isso, eu escrevi a história do primeiro de maio. Escrevi a história dos humanos sociais. Escrevi a história do fascismo. Fiz uma série. Através dos anos, de vez em quando eu faço um livro para contar alguma coisa. Agora, eu resolvi fazer de 1917, exatamente por causa do golpe. Que nós estamos sofrendo nesse momento. A minha ideia veio daí. Nós estamos sofrendo um terrível golpe. A desmoralização é grande. Precisa lutar. Não vamos sair disso sem muita luta. E nós estamos com o lixo da classe dominante, do golpismo. Eles fazem passar ainda uma imagem do Brasil horrorosa. Porque você tem vergonha de ser brasileiro. Se olha aquilo que tem lá para o Brasil, e você diz, vamos embora desse país. Porque não pode ir embora disso, porque não quer nem saber. Então, é necessário isso. E como fazia 100 anos, então vamos ver como é essa luta. Como é que começou os direitos sociais trabalhistas do Brasil. Na verdade, já existia. Essa não era a primeira greve feita no Brasil. Já tinha havido outras. E já tinha havido algumas pequenas conquistas sociais. Mas é a greve de 17 que transforma o trabalho, o trabalhador, não só em questão de polícia, mas transforma em questão política. A política deve discutir que existem trabalhadores. Eu vou dar um exemplo e você me pergunta. É impressionante. Eu acho que eu cito esse exemplo. Rui Babosa, que todo mundo conhece, mais ou menos, que era considerado o homem mais inteligente do Brasil, o mais culto do Brasil, o mais o HDI e tudo. Não acabava mais. Ele leu jornais da Sagrada 17. Sabe o que ele diz? Meu Deus, eu não sabia nada disso. Está lendo jornais de 1917 da greve. Eu não sabia nada disso. Tanto é que a partir dessa greve ele vai escrever bastante sobre a questão social. Ali a nação chega a um ponto tal que um dos homens mais atentos do Brasil, ele não tinha nunca olhado para o trabalhador. Ele nunca tinha olhado. Ele não sabia como vivia. Nada. Vivia num outro mundo. Então é isso que muda. Justamente, como que vivia esse trabalhador que está fazendo essa primeira grande greve? Quer dizer, essa grande greve, embora ela tenha, ela chegou a diversos outros estados. Ela chegou em muitas cidades do estado de São Paulo, que era uma coisa muito importante. Depois ela bateu no Paraná, no Rio de Janeiro, em Curitiba, no Rio de Janeiro. Teve um reflexo no Nordeste. Mas é uma greve paulista. Ou melhor ainda, paulistana. Quer dizer, ela... Aí você tem que entender o seguinte. Você sabe, no primeiro censo, que é de 1872, quantos habitantes tinha São Paulo? Tinha menos de 25 mil habitantes. Depois de mais de 300 anos da sua fundação, não tinha chegado a 25 mil habitantes. Então é uma cidadezinha. A cidadezinha é fechada no centro. 72, isso. 72. É, 1872. Então é uma cidade que vai crescer rapidamente. Como? Ela vai crescer rapidamente, porque o capital que se liberta da escravidão... Depois a gente volta a isso, que é muito importante. Vai para o café e o café... Eu vou voltar a isso, mas depois. E o café vai precisar de mão de obra. E eles não querem mão de obra negra. Negro, quando tem a abolição, deve ser marginalizado. Marginalizado. Eles não querem nem ver negro. Eles querem embranquecer o negro. Então tem que trazer mão de obra branca. E vem mão de obra europeia. E essa mão de obra, então São Paulo começa a crescer como doido. Começa a crescer muito. Tanto é que em 1917 nós já estamos com 520, 530 mil habitantes. Esse pessoal que chega, que vem para a cidade, as fábricas que nascem... Eu não estou explicando agora porque nascem as fábricas e eu lhe explico. As fábricas que nascem, elas têm que ter algumas características. Elas têm que estar ao lado de um rio, uma fábrica... Para despejar. Para despejar. E ela tem que estar na ferrovia. Porque é o produto que chega e que sai. Então a fábrica se mete onde tem rio e ferrovia. Está bem, se não tem ferrovia, constrói a ferrovia para chegar até ali. Os operários, eles têm que comprar o terreno, na maioria das vezes. Algumas fábricas têm suas casas, mas são poucas. Eles têm que comprar o terreno. E o terreno paulista, quando cresce tanto, rapidamente, é muito caro. Então ele só tem uma possibilidade. Ele tem que ir ao lado das margens dos rios. Que tem todos aqueles problemas que continuam até até hoje. Esses rios de São Paulo, eles têm inundação. Mas não é isso. Tem pernilongo, tem barata. Então eles viviam um clima muito, muito insalubre. Muito insalubre. E tentavam estar perto da fábrica, evidentemente. Porque trabalhando 14 horas por dia, não é que você pudesse ficar pegando condução, indo de um lado para o outro. Você tem que estar lá na fábrica. Então eles mais ou menos margeiam as fábricas e nas zonas mais. E eles vivem mal. Vivem mal nas suas casas. Depois tem um problema. O trabalho chega a 14 horas por dia. Isso inclui o sábado. E o trabalho é noturno também. O trabalho é noturno. Então você pensa, sobretudo, numa situação de mulher. Você trabalha 14 horas. Você sai, vai ter que fazer compra. Não era praça, não era compra. Não tinha geladeira. Não tinha nada. É bastante complicado. Era uma vida muito difícil. Muito difícil. Então o que fazia a mulher? Muitas vezes tem filhos. Às vezes não tem marido. Ou o marido está trabalhando também em uma outra fábrica. Então levava os filhos para a fábrica. O patrão era muito gentil, em geral. Que achava que os filhos entrassem na fábrica. A partir dos 6, 7 anos. Para trabalhar. E eles consideravam isso uma obra muito boa. Porque assim, falando da mãe, ele aprende uma profissão. É assim, é muito sintético. E são as mulheres que começam a greve. São as mulheres que começam a greve. Por quê? O proletariado paulista tem muita mulher. Mais ou menos metade do proletariado paulista. Metade é. Mulher e criança. A Cresp, talvez seja a maior fábrica. Ou a segunda maior fábrica. Depois dos moinhos matarás. Mas a Cresp é uma grande fábrica na moca. É um cotonifício. Sim, é fábrica de tecidos. É fábrica de tecidos. É a primeira etapa da transformação do algodão. É, é a primeira etapa da transformação do algodão. Isso começava a ser muito importante. Por quê? Porque a população crescia. Então precisava se vestir. E o clima paulista é um pouquinho frio, inclusive. Então nem sempre, às vezes, precisa se vestir. Era uma necessidade maior do que o do Rio de Janeiro. É, precisa se vestir. E é um grande cotonifício. Um grande cotonifício. Deve chegar nos seus momentos maiores. Seguramente há mais de 2.500 trabalhadores. É grande. Uma fábrica. Vem de uma família de donos de cotonifício italiana, do norte da Itália. Da família Cresp, bem lá na Itália. Será uma característica comum? Os proprietários, os industriais serem italianos? Eu vou chegar nisso. Eu só vou responder mulheres, né? Mulheres. Mulheres começam a greve. Bom, elas estão ali, tem outras. Mas o problema da Cresp, quer dizer, elas estavam assim. Tinha a Guerra Mundial lá na Europa. Primeira Guerra Mundial. E a Cresp estava produzindo de forma feroz. Tinha muitos pedidos. Tanto internamente quanto para a Europa. E o que eles faziam? Aumentar o horário de trabalho. Não. Aumentar o horário de trabalho. Aumentar o horário de trabalho. Estava chegando em uma situação insuportável. 14, 13, 14, 15 horas. E, por outro lado, o patrão, o senhor Rodolfo Crespi, pedia mais ou menos uns 10% do salário para mandar para a Itália. Para o esforço de guerra. A Itália estava em guerra. Evidentemente, quando o patrão fazia isso, ele queria ganhar pontos lá com o governo italiano. Como fez o Matarazzo. O Matarazzo deve ter enviado, por exemplo, 10 mil burros. Burros. Lá para a Europa. Lá para a Itália. Que servia para carregar canhão. Ele ganhou o título de conde. Por causa disso. Então, todo industrial italiano tinha essa coisa. E era o operário que pagava. Era ser recuso. Era ser recuso. É essa coisa. E 400 mulheres param. Primeiro, eles dão um aviso. Nós vamos parar. A resposta da fábrica é simples. Vocês estão despedidas. Tchau. Não tem problema. A livre negociação. A livre negociação exerceu. Aí, elas ficaram lá paradas na primeira fábrica. Aí, continuou a livre negociação. Chegou a cavalaria. Da força... De negociação com o cavalaria. Com o cavalaria, lógico. O cavalo é intermediário. Nada muito diferente. É. O cavalo é intermediário. Mas, elas resistem. E a fábrica vai parando. E a fábrica vai parando. Até que ela paralisa totalmente. O patrão fecha a fábrica. Morram de fome. Eu sou rico. Mas, ele mentia. Mas, isso é uma outra história. Ele mentia. Ele mentia que ele não podia fechar a fábrica. Esse era o problema. Ele estava cheio de pedidos. De contratos feitos. É isso. E a greve se alastra rapidamente. Por causa dessa concentração dos operários? A situação fica complicada. Por quê? É óbvio. Não existe poupança. Não existe banco. Não existe nada, gente. Quer dizer. O operário, naquele momento. Se não ganha o seu salário. Ele não tem recurso. Ele não come. E tem mais. Na época, se fazia o seguinte. Você ia lá na mercearia. Que vendia de tudo. Com uma cadernetinha. Você comprava mil quilos de arroz. Mil quilos de feijão. Mil quilos de açúcar. Não sei lá o quê. E ia tomando nota. Quando chegava sábado. Você ia e pagava. O que você gastou. Eu mesmo, quando era criança. Fiz muito disso. Com a cadernetinha da minha mãe. Se você não tem mais salário. Não vai ganhar. Não tem a cadernetinha. Você não compra nada. A criançada vai ficar com fome, né? Então, eles começam a batalha decididos a resistir. Por quê? Para o patrão. Eles não podem aguentar uma semana. Porque no momento que não receberam o semanal. Eles morrem de fome. Tem que voltar ainda também. Mas não voltaram. Eles começaram. Na moca. A caminhar rua por rua. Explicando. O porquê eles estavam em greve. Faziam folhetinhos. Muito sim. Muito comoventes. Qual era a vida deles. Aí que começa aquilo que o Rui Barbosa não sabia. Começa. Mas o pessoal do bairro sabia. O pessoal do bairro era mais ou menos. A maioria era proletária que sabia. E tem uma massa de solidariedade. Que aumenta. Porque os centros operários. Os centros. As várias ligas operárias. De outros bairros. Começam a mandar alimentos. Não é muito não. Mas começam a mandar alimentos. E isso os faz suportar. Até o momento. Que isto. Que a tal cavalaria. Começa a ficar brava de novo. Por quê? Se não acabou em uma semana. E não acaba em dez dias. Precisa dar um jeito nessa gente. Então. Cavalaria de novo. Porque às vezes eles saiam. Pequenas passeatas. Com as crianças sobretudo. Na frente. Para explicar. Para pedir solidariedade. Aí a cavalaria. Acabou. De novo o cavalo entrou na negociação. Serviu do intermediário. Queridos. Graves. Até que eles decidem. Porque o senhor Crespi. Rodolfo. combina com seus colegas industriais. Com os outros cotonifícios. De ter uma produção extra. Para cobrir. Aquilo que ele não está podendo vender. E o princípio. Uma espécie de solidariedade burguesa. É solidariedade. Eles fazem reunião. É uma solidariedade total. Burguesa. Total. Eles vão acabar. Descobrem as encomendas dele. Produzem mais para vender no lugar dele. Inclusive pedindo para o interior do estado. Etc. É aí que. A situação. Então. Os grevistas da Crespi. Pedem. Que as outras fábricas. Entrem em greve de solidariedade. E algumas fábricas começam a parar. Desde. Campinas. São Roque. Começam a parar. Em solidariedade. O problema maior. Está ali na Mariângela. Que eu estou com o benefício. No Brás. Que não está parando. Porque a repressão está forte. Eles estão querendo parar. Mas não estão deixando. Está complicado. Então eles saem da moca. E vão para o Brás. E vão para as outras fábricas. Então. Aquele explode. E a questão vai. Numa repressão constante. Numa repressão constante. Até que no dia 9. De julho. Eles chegam. A grande. Maria Ângela. E. Aí a polícia ataca. Com toda a força possível. Com toda a força possível. Em toda a moca. Em todo o Brás. E cai morto. O primeiro morto oficial. Depois nós falaremos dos mortos. O primeiro morto oficial. Que vai virar o símbolo. Quero terminar com isso. Depois. Que é. O jovem operário. Esse jovem operário. Por que ele virou símbolo? Porque era desgraça demais. Junta. Ele chegou. Ele era espanhol. Chegou com. Chegou. Chegou em janeiro. De 1917. Em Santos. E veio para São Paulo. Pai e mãe doente. E um irmão pequeno. Eles estavam realmente a fome. A Espanha estava numa situação muito complicada. Naquele momento. Estava aumentando a imigração para o Brasil e a Espanha. Ele arranjou um emprego. Logo depois que arranjou um emprego. Ele é assassinado. Então a família fica. Tanto é que os grevis fazem um apelo. Agora para a família. Mas é muito dramático aquilo. Ele vai morrer. Dois dias depois. Porque ele leva um tiro. No peito. O laudo médico. Está no livro. Eu acho. Ele morreu de hemorragia. De hemorragia. De hemorragia. No peito. E a mala não foi da polícia também. Não, não. Não. No laudo oficial não tem polícia. Não tem bala. Não tem nada. É uma hemorragia. E aí a greve. Se alastra de uma vez. Aí se cria. Porque aí é repressão total. Aí todos os centros operários. As ligas operárias. A série de jornais. Que apoiavam a greve. São invadidas. E ocupadas. A polícia ocupa tudo. A polícia ocupa tudo. Chama o exército. Vale da Ribeira. A greve já tinha explodido em Santos. Já dias antes. E chamam. Chamam o Minas Gerais. O grande cruzador. Chamam dois navios de guerra. Para bombardear Santos. As mulheres vão. Falar com o exército. Solta uma nota interessantíssima. Que eu publico na íntegra. Que eles copiaram. Seguramente. Das mulheres de São Paestrisburgo. Porque estava. Já tinha tido a revolução de Chão-Venéu. Já tinha a revolução. Eles vão soltar aquela nota das mulheres. Que é o apelo que eles fazem aos rossacos. Na verdade. Para não atacarem. Elas vão lá. E é isso. E a greve vai se desenvolvendo assim. E vai chegando. Eu conto. Você me pergunta. Depois. Vai a insurreição. Depois eu conto a insurreição. Diga. Eu acho fantástico. Você acha que a greve. Sendo vitoriosa em 1917. As mulheres à frente desse movimento. Se influenciam em outros momentos da história brasileira. E nos movimentos sociais. Tanto dos sindicatos brasileiros. E dos partidos. As mulheres estarem a essa frente. Hoje a gente está pedindo. Está lutando contra os desmontos da CLT. No sentido. Novamente da mulher. Em que você começa. Elas estão a frente da greve em 1917. Pedindo direitos básicos. Enfim. De cuidar do filho. Dessa jornada que você estava comentando. Como você acha que as mulheres à frente disso. Influenciaram ao longo da história. Dos movimentos sociais políticos. Eu vim aqui de táxi. E eles estão ouvindo uma rádio. Estavam discutidos aí. Estavam discutidos aí. E o cara. Ele dizia. Com todas as palavras. Que os liberais querem assim e assim. Agora os paternalistas querem diferente. Por exemplo. Os paternalistas acham que a mulher tem que ganhar a mesma coisa. Mas não pode. A mulher fica grávida. Claro. Ela trabalha menos. Trabalha menos. Trabalha menos no emprego. Não sei como dizer. O cara está falando coisas de antes de 1917. Eu não fiquei bobo ouvindo isso. Ouvir hoje na rádio. As duas da tarde. Dois e meia da tarde. Bom. Então nós temos uma regressão exata. A questão da mulher no Brasil. Nesse período. Eu vou discutindo em pouquinho também. Poucas páginas a questão. Nós temos coisas graves. Embora a greve tenha sido feita. Em grande parte por mulheres. Na direção da greve. Você só tem nome de óbvio. A história contada assim. E por isso que eu tentei fazer um esforço. Eu falo aí de uma buana abuela. Ela foi uma. Ela que fala. Mas ela já era uma líder. Anarquista feminista. Argentina. Argentina. Eu não falei daí. De um grupo importante. Que tinha o nomezinho assim. Rózio. Que se chamava. Centro feminino. Centro feminino. Na verdade é uma coisa. Centro feminino. E eu descobri os documentos. Nos últimos dias. O centro feminino. Que já atuava desde 1915. Ao lado da fábrica. Foi muito interessante. Atuou muito. Na solidariedade. E já eram. Vamos dizer. Mulheres. Politizadas. Elas eram anarquistas. Sindacalias. Não vou dizer anarquistas. Sindacalias. Porque pelo corte delas. Elas não eram propriamente. Trabalhadoras de fábrica. Eram pessoas jamais estudadas. Mas elas. Elas tiveram um papel. Muito grande nisso. Agora. O patriarcalismo brasileiro. É duro. Meu querido. É difícil. Você vê que é muito difícil. Uma mulher se destacar. Na história do Brasil. Você tem que cavocar. Tirar. E pôr. Já nas rebeliões negras. Você nunca achava mulher. Agora achou. Você pesquisou muito. Mas. Isso também vale para a história. No movimento operário. A história do movimento operário brasileiro. É quase todo no feminino. No masculino. No masculino. Esse é um problema. Que tem que ser rompido. Ser rompido. Mais ou menos. Só nos últimos anos. Tem caminhado para frente. Graças a uma batalha. Muito forte. Da própria. Das próprias mulheres. Já me recordo. O Antônio. Vai recordar disto. Que quando ele. Trabalhou muito. No Fórum Social Mundial. Foi um dos primeiros problemas. Que existia. O problema. Do patriarcalismo. Era um problema. Quase mundial. Entende? E ali no Fórum. Se trabalhou muito. Sobre a questão da mulher. Não. Porque tem mulher. Etc. Mas é um problema. Que continua existindo. Eu tenho. Eu acho. Que uma das componentes. Que facilitou o golpe. Contra a Dilma. Foi o fato dela ser mulher. Dela ser mulher. Criava um ódio. Também. Este fato. Então. E perdi um pouco. Sobre a organização geral. Dos trabalhadores. Na época. A história que se conhece. É que predominavam organizações anarquistas. Havia muitos jornais. Mas foi também um embrião. Da posterior formação. Do partido comunista. E tem novidades em relação a isso? No livro? Não. Não é que tenha novidades. Eu tento explicar um pouco melhor. Eu trato no livro. De sindicalistas revolucionários. O que? O anarquismo tem muitas variantes. Muitas variantes. Por exemplo. Na Itália. Tinha uma variante extremamente violenta. Não é? Que assassinava chefes de Estado. E etc. Executava. Aqui no Brasil. O nosso anarquismo era bastante pacífico. Bastante pacífico. Mas tinha várias conotações. E eu acho que o sindicalismo revolucionário. Mais ou menos compreendia tudo isto. E algo mais. Porque não todos na greve. Que comandaram a greve. Era anarquista. Não todos. Nós tivemos, por exemplo. Quem eram os socialistas. Porque o comando da greve eram cinco pessoas. Cinco pessoas. Eram cinco jornalistas. Um deles é... Não havia sindicatos. Não. Não havia sindicatos. Porque haviam ligas. Aí você tinha a liga do Belenzinho. A liga operária do Belenzinho. Ali tinha sapateiro, teste, o químico. Todo mundo. Era uma espécie de clube. Era uma espécie de clube. De clube de classe. Não era dividido por categoria. Já estava acontecendo em algumas categorias. Mas aqui em São Paulo, fundamentalmente, não. Eles eram ligas, núcleos, centros. Centros operários. Da classe. Da classe. Que envolviam tanto operários como, no caso, jornalistas. Não, não. No caso dos jornalistas que eu falei. Porque eles eram, todos os diretores, eram diretores de cinco jornais. Vamos assim dizer, que apoiavam a greve. O Estadão, inclusive. Não. Estou falando? Dos jornais operários. Dos jornais operários. Depois vai entrar outro. Vai entrar o Estadão em companhia dela. Eles são... Eles são... E são quase todos estrangeiros, né? São quase todos estrangeiros. São três italianos. Dos cinco, três são italianos. Um é descendente alemão, que é o Leon Roth. E o outro é português. O comando é feito por esses cinco. E um dos problemas... Então, eles vão com a coisa de essa greve. E um dos problemas... Isso é o máximo. Isso é o auge do sindicalismo que é um funcionário. Eles vão chegar à insurreição. E vão ocupar a cidade. O que significa isso, ocupar a cidade? Eles tomam a prefeitura? Eles... Significa o seguinte. O André. Depois, o dia 9, aí tem o enterro do Martinês. Quando eu volto do enterro do Martinês, o dia 12, a polícia faz mais um ataque violento e eles vão para cima da polícia. A polícia começa a recuar, a se dissolver. Eles ocupam todos os bônus, todo o transporte da cidade. Dirigem eles os bônus. Está tudo fechado. Dirigem eles a distribuição de alimentos. Eles passam a autogestir a cidade. Isso dura quanto tempo? Vai durar. Aí o patrão diz, vamos negociar imediatamente. O governador também. O governador decide se vai fugir para Campinas ou não. Mas não foge para Campinas porque estourou Campinas. Entra numa grande greve. E chegaram essa situação, eles têm que negociar. Perderam o controle. Vão se ocupar. Ah, foram atacados todos os grandes depósitos alimentares, as grandes fábricas, vão matar as. Toda a farinha foi desapropriada. Como faz? O exército não avança. Se paralisou. Tendo chegado nessa posição, eles topam negociar? Não. Aí que vem o problema da limitação. Da limitação. Grande dignidade. Parece que tem uma limitação. Eles não aceitam negociar. Porque não vão negociar com assassinos e exploradores. Mas como é que você faz se você não... Ou você toma o poder de uma vez. Mas não se esqueça que o sindicalista revolucionário não quer o poder. Ele rejeita o poder. Ele rejeita o poder. Ou você toma o poder, organiza exército para defender a cidade. Quantos ataques que vem. Isso é um limite que eles não iriam romper. Não podia superar. Seria trair. A si mesmo. Seria trair a si mesmo. E aí que entra o grande jornalista, o Neireu Pestana. O Neireu Pestana tinha um jornal que ele chamou O Combate. Mas ele era um dos grandes articulistas do Estado de São Paulo. Aí entram nove jornais. Aí, os jornalões. Tinha muito jornal na época. Tinha muito jornal. Claro, porque é televisão. É raro. Tinha jornal. Muito jornal. Nove jornais fazem uma proposta. O Neireu Ramos, que postura. Fala com o Comitê de Defesa Proletária. Que está clandestino. Que são chineses de jornalistas também. E dizem. Vamos tentar achar um negócio. Vocês negociam conosco? Com vocês sim. Então, eles vão lá e falam com... Eles escrevem os pontos, os 14 pontos fundamentais. Dizem. Nós queremos isto. Eles levam para os patrões. Os patrões quase tomam formicidas. Se jogam pela janela. Mas aceitam. Quais querem os pontos direitos básicos? Jornal da vida de trabalho? Redução de jornal e trabalho. Não trabalho noturno para a mulher. Só pode-se começar a trabalhar a partir dos 15 anos. E coisas... Aristia para todos os grevistas. Depois, coisas interessantes. Um dos grandes problemas era a alimentação. Tinha os intermediários que destruíam... Era muito cara. Então, eles pedem feiras livres. Se inventam as feiras livres. A Feira Livre de São Paulo é herdeira da greve. Vem da greve para rebaixar o preço. Eles pedem uma série de negociação para rebaixar também os aluguéis. E assim. Uma série de coisas assim. Liberdade de organização. E conquistam isso? Os patrões dizem sim. Mas é a oligarquia brasileira, né? É a oligarquia brasileira. Estão tentando até hoje acabar com aquela pauta. Com esse acordo. Até hoje. E nesses 100 anos eles tentaram umas 45 vezes. Quer dizer... Então é isso. Naquele momento eles aceitaram. Depois vem a abordosa, evidente. Mas isso vai ser depois. Vem o ataque violento contra isso. Então a organização era esta. E a organização era esta. A dificuldade era esta. Acaba a greve. Termina o comando. O comando de defesa proletária se dissolve. Acabou, né? E? E qual é a organização que fica? Este é o problema. Não fica nada. Fica pouco. Fica as ligas operárias. Mas o problema é... Eles se recusam a falar com os políticos. Tem até propostas de criar partidos para disputar a eleição. São contra. Mas aí racha, né? Aí começa... Começa uma discussão sobre este argumento. Sobre este argumento. Vai ser uma discussão longa. Porque é muito pulverizado a organização operária nesses centros. É muito pulverizado. Começa a grande discussão. O Astrogildo leva... O Astrogildo Pereira leva a questão que precisa ter sindicato de categoria. O Leon Roit vai estar de acordo. O Leon Roit e o Astrogildo eram muito amigos. Pois vão brigar muito. Porque eles tentam ali... Vai a uma mediação de criar o Partido Comunista Anarquista em 1918. Que evidentemente não dá certo. O Astrogildo Comunista Anarquista. É. É a primeira tentativa. Tem cara. É. A primeira tentativa. É, porque aí tem os anarquistas comunistas. Fica muito complicado a coisa. Mas vai ter um racha, né? Vai ter um racha que vai levar a criação do Partido Comunista em 1922. Nesse intermediário vai ter outras greves. Vai ter outras repressões muito graves. Até chegar ao 1922. Se der roia, a gente está meio que acabando o tempo da primeira parte. Depois a gente vai continuar. Mas eu queria que vocês fizessem... Quantos operários morreram na verdade? Não saberam. A gente sabe. Não tenho uma mínima ideia. Tem três mortos oficiais. São três operários mortos oficiais. Os jornais da época... Estadão, por exemplo. Pegaram o Estado de São Paulo. Vamos pegar um jornal conservador. Com credibilidade. Ele, naqueles dias da insurreição, ele conta 13 mortos entre os policiais. Entre os policiais? Os policiais. Porque tem policial desaparecido. O Fanfula é um jornal muito importante, porque era um jornal do consulado italiano. Não era oficialmente do consulado, mas era. Ele era um jornal italiano, escrito em italiano. Era o segundo jornal mais vendido em São Paulo. Era o jornal diário. O segundo jornal mais vendido era um jornal escrito em italiano. É um jornal que apoiava a guerra, que não é um jornal operário absolutamente. É um jornal ligado ao governo que estava indo do rei. Ele diz 40. 40 operários. Desaparecidos. Eu não falo a mortos. Desaparecidos. Então, eu não tenho ideia. Porque a razão do Rio de Janeiro vai dizer que a polícia mandou abrir 200 covas para 200 corpos no Araçá. Mas é uma informação do jornalista que ele diz. Eu tive a informação, foi da própria polícia. Então, nós nunca soubermos. Por que nunca soubermos? Porque um mês depois que termina a greve, tem as listas dos desaparecidos. As listas dos desaparecidos são publicadas em jornais. Então, eu mesmo ponho alguns nomes dos desaparecidos. O Fanfula publica os nomes dos desaparecidos. O Combate, La Plebe, todos eles publicam. Mas eu uso mais sempre o Fanfula porque não é um jornal anarquista. Não é um jornal anarquista, não é um jornal anarquista. Também o Estado não publica a lista dos desaparecidos. O que acontecia com esses desaparecidos? Não sabemos. Por quê? Logo depois, desencadeia a repressão em São Paulo. De novo. Violentíssima. Todos os líderes são presos. 40 dias depois do acordo, eles prendem todo mundo, deportam. Deportam. É, os estrangeiros são deportados. O Candeias, por exemplo, com 50, é deportado. O Gigi Damiani, que era um outro, é deportado para sempre, nunca mais volta. O Xanchi, que era socialista, também é deportado. Só fica mesmo o Leon Rotti e o Felipe, porque escapa, foge. O Leon Rotti não é deportado porque ele é brasileiro, cidadão brasileiro, mas ele ficou um ano e meio na cadeia, processado por ser o autor psíquico-intelectual da greve. Não da greve, do roubo da farinha. Não, da greve, de ter roubado farinha. Ele é o autor psíquico-intelectual de ter roubado farinha. É, o Leon Rotti na cadeia é muito dura. E aí, mas, aí tem centenas de prisões. Os cinco chefes vão para, o resto vai tudo também, vai tudo para a cadeia. Não, olha, você pensa a situação daquelas famílias que tiveram seus desaparecidos. E são estrangeiros. Todos os nomes que vai dentro são estrangeiros. Se eles abrem o bico, eles são deportados. A Europa está em guerra. Vai para onde? Vai para a trincheira? Carne de canhão na Europa. Porque o Brasil, tem mais esse caso, declara o Estado de Guerra. O Brasil não tem Estado de Guerra porque entra na Primeira Guerra Mundial. Então, agora a repressão e a censura é total. Porque tem o Estado de Guerra. E a vida no Brasil não vale muito, não é, gente? Então, o que é a vida? O que é desaparecer? Vai desaparecendo a nossa história. E uma coisa importante, não sei se tem um tempo ou falamos depois. Não, vamos lá, calmo lá. Eu quero dizer uma coisa importante que aconteceu no 9 de julho desse ano. De 2017. De 2017, é importante. Porque a Câmara dos Vereadores de São Paulo aprovou que o dia 9 de julho, o dia que o Martínez levou o tiro, que teve a explosão da greve, é oficialmente o dia da luta operária. Calma lá. Então, esse é o primeiro ano que oficialmente, no dia 9 de julho, para São Paulo, não é a tal da revolução constitucionalista, não. Para a cidade de São Paulo, é o dia da luta operária. Isso precisa saber. E o sindicato, ou a CUT, mais especificamente, criou um pequeno monumento na zona, na área do Araçá, que pseudamente estão os corpos desses desaparecidos. É um trabalho que tem que ser feito. Eu quero agradecer muito a Marca Arturi e a Ana Taui, que são do Grupo Forense da Vala do Perus, que me ajudaram muito na pesquisa sobre os desaparecidos, porque isso é uma coisa que eu quero. Vou continuar fazendo os desaparecidos da greve de 1917. Então, todo ano haverá agora, no Araçá, neste monumento, também uma recordação da greve de 1917 e dos desaparecidos de 1917. Que, sob proposta minha, se ligará, porque não está longe, aos desaparecidos da ditadura militar de 1964. Por quê? Porque nós temos lá um monumento também no Araçá, aos desaparecidos de 1964. O local onde depois foram depositados, até por agora que ele se tirou, os 1.044 cadáveres descobertos na Vale do Perus. E aí se faz uma ligação, então, entre os aparecidos de 1917 e de 1964. Ligação que eu fiz no livro, mas parece que vai virar oficial. Essa questão. Eu acho muito importante. Muito obrigado, Del Rolio. Quem quiser mais informações, importantíssima a leitura da greve de 1917. O Zé Lili Del Rolio, a gente interrompe um pouquinho e continuaremos com outras questões aqui. Nosso contador de histórias. Contei uma história, não foi? Muito bom. Um minuto. Um minuto. Café? Eu como. Fui, um minuto. Fui, um minuto. No meu em company. O Zé Lili Del Rolio. Um minuto. Um minuto. Obrigado.